Um bairro tão longe do centro que do buraco da janela só é possível ver o pasto. Foi no Jardim dos Ipês, periferia de Aparecida de Goiânia, que dois irmãos fanáticos por esporte decidiram montar um projeto social. Tudo começou com o Sinésio, o irmão mais velho. Há dois anos, ele juntou uma grana e começou a montar o galpão. Abrindo mão de uma viagem que eu ia fazer para um evento na Colômbia, aí eu juntei um dinheiro das minhas férias, fiz o empréstimo junto ao banco e dei nisso. Fiz o piso e a cobertura. Sinésio, ou o instrutor Sisi, é apaixonado por capoeira e é justamente isso que ele ensina para a meninada. A gente faz os movimentos com a gente, a gente aprende muito. O bairro é tão carente que a quadra da única escola da região caiu. E se não fosse o projeto, as crianças e adolescentes do bairro ficariam sem atividade física. Antes tinha mais educação física, depois a quadra caiu com uma sala e não tinha mais educação física. O projeto atende cerca de 50 crianças e adolescentes. Cada um deveria pagar 20 reais por mês. Deveria, porque por falta de dinheiro, a minoria paga. 90% não contribui, a maioria não ajuda, não consegue, porque não tem capacidade de ajudar realmente. É um setor muito carente, é uma região muito carente. Simval é professor de Karatê. Ele explica que por falta de condições, o galpão que funciona na casa dos irmãos não tem portas, janelas, nem banheiros. Muito menos tatame. A gente precisa de um tatame, até mesmo para treinar defesa pessoal, porque aqui eu passo muita coisa diferente. Lucas, de 17 anos, acabou de ganhar duas medalhas de ouro. Nem eu acreditava em mim, mas aí com o passar do treino, e o professor excelente que a gente tem, o CCI, aí foi possível realizar esse campeonato lá em Abadias e ver esse resultado. O Israel, de 7 anos, ainda não competiu, mas está na expectativa. Você ainda não disputou campeonato? É, mas eu vou disputar nesse ano. E aí, vai trazer medalha? Vou, de ouro. Para o Sinésio, apesar das dificuldades, o projeto cumpre a função mais importante, ocupar o tempo da meninada. Muito gratificante. A gente vê a alegria deles e o gostar deles, da gente, do esporte, pela capoeira, pelo karatê, que treina com o meu irmão aí. É, Israel, tudo é apaixonante. A gente gosta muito. O César passa boa parte do dia aqui. Ele treina karatê e capoeira. E tem muitos projetos para o futuro. O que você quer ser quando criança? Um capoeirista profissional e um karatê que também profissional. E aí, vai trazer medalha, pelo amor, do bem, do bem, do bem, do bem, do bem.